Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo, está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas e esportes também, inclusive cassinos online, não tem poker, blackjack, jogos da roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano! Ah... Não posso dizer, cara. Não posso dizer. Não vai rolar ciúma aí, tá ligado? Ih, é, viu? O que é isso, cara? DF5, porque estava travado aqui. Está falando que a mesa está cheia, você me botou na mesa. Você está sentado. Pior que você está sentado. Merencio, vamos fazer uma estratégia, jogador, dublirar. Pode dublirar, Merencio. Eu dublirar, Victor? Vou ficar no colopão, se ele for sair ali... Arriscado, hein, Victor? Ela está no momento de... Vitor, ela está em barro do viaduto. Não, calma. Ela acabou de puxar, bicho. Não, não, não tem problema, Merencio. Ela está em barro do viaduto usando o crack. Confia, confia na família. A gente é família ou não é? Família, tá bom. Família, família, família. Família, família. Dubleu com oito, é isso mesmo. Meu Deus do céu, velho. Toda família tem uma pessoa podre, viu? Uma ovelha negra. Merencio, Merencio. Eu confio, Victor. Confia na família. Confia na família. Eu tenho o dinheiro em você. Eu tenho o dinheiro em você. Eu tenho o dinheiro em você. Acabou. Acabou. Entendeu? É isso. Tranquilo, Merencio. A gente está indo bem. Se começar com essa de querer impor algo na família... É, isso é verdade. É, não é? Eu ia pedir menino... Não, relaxa. Merencio, Merencio, Merencio. 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 É o momento. Eu não suporto mais vocês. Calma. Calma, Merencio. Calma. 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 Eu quero ser independente. Desculpe. Foi uma fase, Victor. Olha o pai perfeito do Victor. Aleluia, Victor. Aleluia, Victor. Aleluia, Victor. Ela vintei porque não vinha, né? A asa do Victor chegou. Agora pode brincar. Não brinque não, Victor. Pode parar aí. Eu vou parar aqui mesmo. Vou torcer por ela. É, não brinque não. Família Rescop. Moleque com 10 se fodeu pra caralho, velho. Ela viu que a mesa ficou com medo. Olha lá. Ela sentiu medo. Só com o Lopank tá bem, velho. Fica a peste. Essa deles eu vou fazer. Eu vou começar a brincar assim, velho. Ela tá no crack, velho. Ela tá. Sabia que ela ia fazer isso. Anoiteceu, velho. Ela tá usando o crack. Que nem uma louca. Alguém tem que buscar a nossa irmã. Charlota. Charlota Joaquina. Caralho, velho. Full crack. Pesada, velho. Tranquilo. Merencio. Tô com você, Merencio. Achou a família. Merencio. Faça dinheiro, Merencio. 10 real no Colopão, hein? Botei 10 real no Colopão. Tô com você na página do Colopão, velho. A gente tá nessa noite brigando, tá, Merencio? Porque ela tá em diabrada de crack, tá? Ela tá chegando em casa agora. Pinha de crack na cabeça. Ô, Vitor. Pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara. Começa a apostar um pouquinho mais alto aí na lateral, velho. Não. Calma. Fica tranquilo. Eu tô devagarzinho. Eu tô chegando lá, pô. Esplita. Esplita. Esplitei. Vou esplitar, não. Ah, eu não vou. Não, você não. O Vitor tem que ser. Você garante, porque a gente tá naquele momento e pega ela pra levar pra clínica. Aham. Entendê-se? A gente vai levar ela pra clínica. Eu empatei na Vitor, tô tranquilo. A gente tá todo mundo segurando ela aqui. Calma, Charlotte. Entendê-se? Pega a ponta da camisa. Dá pra esplitar. Vão merece. Eu não vou mentir que eu peguei duas cartas da mesa já. Legal. Olha aí, viu aí? Não dava? Tranquilo demais. Não dava mesmo. Ainda bem. Ah, não é possível que ela fez oito. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem, velho. Ela fez isso aí. Ela é. Tá de sacanagem que ela fez isso, velho. Mano, o crack, velho. O crack destrói a família brasileira, cara. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Essa eu vou botar só a cabecinha aqui, calma. Poxa, o que é isso? Que... Não, calma. Peraí, pô. Calma, Fabrício. Ei, meu Deus. Porra. Charlota, cê tem que parar com isso, minha filha. Cê tem que, sei lá, vai comer hamburgo. Olha, Toma exode, Toma exode, filho da peste. Tremquinha. Falta que vai ter que parar. Merença e Vitor. Os dois na merda. Tranquilo. Ela também tá lá. O problema é que ela tá buscando, né? Não. Eu tô sentindo que a noite tá acabando, Zanf. Eu acho que... Eu acho que ela ainda tá doidona em casa, correndo, gritando, dando trabalho, trancada no banheiro, falando que é tudo culpa dos pais, tá ligado? Tá, mas dá uma felicença. Ô, Felipe Melo, você acha que eu vou deixar de fazer uma play patrocinada pra jogar COD, um jogo bosta só porque você quer assistir COD? Vá pro YouTube. Que... Cagou no cara. Caralho, velho. Cagou na cabeça. Caralho. Cagou na cabeça dele, velho. Cagou na cabeça dele, velho. Tá pra ficar tranquilo. Caralho. Já tá acabando, já tá passando o efeito do craque, Zanfa. O Felipe, agora, também tá fazendo a mesma coisa que a Charlotta. Tá trancado no banheiro, falando. É a culpa do meu pai. Não, vai lá. Chorando. Tá ligando? Olha o craque. Olha o craque. Olha o craque. Olha o craque. Não desiste, não. Peça no craque mesmo agora, velho. É o craque. Eu vou ter que jogar no lobo solitário, viu, Merencio? Infelizmente, eu vou ter que abandonar. Ele é estranhíssimo. Eu também acontei, amorinho. Cheguei, pô. Pra mudar isso aqui. Caralho. Levou só no Merencio aqui agora. Só com o arreço. Menino. Robinho, você tem que ir macio que você é sábado. Caralho. Hum. Tava apostando. Esse misto tá por aí. Fala, velho. Kogo, você é saque hoje, né? É. O Chubinho tá maciando a porra. Hoje o Binho aceitava a oração, se o cara oferecesse. Caralho, velho. Pra me sentir mal depois daquele dia lá, quando eu neguei a oração do cara, pô. Tá vendo? Eu continuo aqui. Tranquilo. Tá? Vídeo, você tá bem, Vídeo. Não confia. Não confia. Não confia, porque ela ainda pode... Mas o problema, Zanfas, é que nem o André tá confiando. Caralho, peraí. Mas o negócio é que ela pode ter uma latinha de Guaravita no quarto, velho. Ela pode ter uma latinha de Guaravita no quarto escondido. Tá vendo aí? Olha lá. Você tá bem hoje, Zanf? Merencio. Cuidado, Merencio. A noite ainda não acabou. Ela tá no craque, velho. Vai, Merencio. Não, não vale a pena, não, Igor. Vai outra agora, Merencio. Merencio. Gente, ela tá usando o craque. Caralho, vim 2x10, velho. Caralho, Merencio tá abrindo, velho. Tá usando o craque dentro de casa. Dentro de casa. Pô, aí, cara, Merencio. Era pra ter ficado, Merencio. Era pra ter ficado, Merencio. Escuta a família, Merencio. Por que família? Que porra é isso, hein? Família. Por que, cara? Você tá no ambiente bonito, hein? É da família hoje. Joga a jogatina familiar. É. Só no modo conta-ruta, tá ligado? Pelo jeito, a noite. Já tá de manhã, ó. Tamo de manhã já. A gameplay tá de manhã. A mãe chama a Carolina. Ah, entendi. E a irmã chama a Charlotte. Ela tem um leve problema com o craque, mas nós tamo tentando lidar com isso. Mano, os caras já fizeram uma lória pra essa mulher, coitada. Olha, olha... Ixi, meu Deus do céu. Ai, meu amor, se tu me desse um oito, eu ia tá maluco aqui fumando craque junto com você. Eu pensei que esse oito vinha também. Oxa, eu tava fumando craque junto com ela na Guaravita aqui, ó. Aqui tem três carecas e um maconheiro, né? É a família mesmo, pô. É a família mesmo, Zé. É, eu não sei. Se são três carecas, devem ser os irmãos, né? Eu devo ser o adotado. O adotado é o sempre... Ah, meu amor. Nossa, pegou um ar. Pelo jeito, ainda é quatro e meia da manhã, vô, Merencio. Vitor! Merencio, eu tô achando que ainda é quatro e meia da manhã, vô. É. Quase. Não chegou amanhã, não, tá ligado? Quatro e meia. Quase. Rapaz, ela com esse oito aí assusta, né, velho? Não, mas aí vamos ver se a gente consegue chegar de manhã que nem brigar contra vampiro. Todo mundo com dezoito, que porra é essa, velho? Pelo menos é o cuxo, né? No máximo assim. Aí, ó. A noite não acabou, não. A noite não acabou, não. A noite acabou agora. É Murgelow, viu, gente? Murgelow. A noite acabou agora, Zanfa. Vocês não tão fazendo... É Murgelow. É Murgelow, viu? A noite acabou agora, Zanfa. É agora? A noite acabou agora. É agora? Acabou a noite. É agora? Acabou a noite, acabou a noite. É agora? A noite acabou. Acabou? Ué? É de manhã já, Zanfa. Vabinho. Amanheceu, amanheceu. Mano, e se ela chegar muito louca em casa de manhã e dar um bicudo na porta? Não! O Vitor e o Melencio tão com a porra, hein? O Vitor e o Melencio. 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 Eita. Sacanagem com a minha cara, mulher. Calma, calma. Calma, não fala assim com a sua irmã. Duble, Vitor. Duble, Vitor. Na moral, pode dublear. Duble. Você tem que dublear, hein? Como assim, cara? Que é o único garantido é o Vitor? É! O único garantido agora é dubleu. Caramba! E dubleu meu dinheiro. E aí, fudeu... É, dá pra cantar aquela música da Frodo agora. O Vitor não é puta não, porra. Olha, você tá falando palavrão dentro de casa. Você tá falando palavrão dentro de casa. Não acabou o jogo ainda. Acabou agora. Porra, Melencio! Falou palavrão dentro de casa, cara! Porra! Olha aí, a menina chegou às 5 horas da manhã, deu um bicudo na avó, velho. Puta que pariu! Deu um bicudo na avó, velho. Porra, Melencio! O que foi, Vitor? Como assim, qual foi, cara? A gente tá chingando dentro de casa. Esse comportamento que você faz dentro de casa, você ensina isso pro seu filho? Caralho, deu um bicudo na avó, velho. Faz se fuder, velho. Caralho, Melencio. Tá puto, velho. Que? O Mirinhas botou 500 real. Tá puto, caralho, né? Não era 50? Ah, não. Ah, não, seu cu, viado. Que... Ai... É, Melencio. Deu pelo menos de banda ali, né? De bandinha, pelo menos. Que... Agora é pra dupliar, Melencio. É pra dupliar, Melencio. Joga... Joga a tina assim é pra dupliar. Não duplia não, Vitor. Se não for pra dupliar, nem joga. Não mereceu. Se não for pra dupliar, não joga. Se não for pra dupliar, meu amigo. Nem jogue. Se não for pra dupliar, meu amigo. O Vitor, no mínimo, é o irmão do meio, pô. Não dupli não, Melencio. Melencio, se não for pra jogar videogame, nem jogue. Claro que eu não vou dupliar mesmo, mano. Você pegou a carta que eu tava fazendo. Eu vou pedir outra, tá? Que é pra você dupliar, tá? Peça, peça. 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 O Vitor que é pra você é dupliar. Beleza? Não. Não faço isso não, velho. Eu não vou dupliar, não. Ah, é a hora. Merencio. É a dupliada. Merencio. 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 Meteu a responsabilidade dessa. Você não é puta, não. Merencio. 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 Ah, ele pediu. É, ele só licitou, velho. Nós estamos... Ela ficou nervosa. Ela ficou nervosa. Ela tá nervosa. Mil na mesa. Quem é que duplinha com 14? Cê é louco, é? Nunca mais... Nunca mais fale palavrão dentro de casa. É. E é verdade, viu? É verdade essa parte. Cê falou palavrão. Cê falou palavrão, cê se fodeu. Ia tomar uma surra. Ainda bem que o Tomé não foi na hora que não ia ser mil. Ia ser mil, cara. Ficou tanto dinheiro assim pra ele tá colocando 500 e dá. Mas o Miguel de Guiana sai dele, ele ganhou 2,500. Pô, Ralf, né? Ah, é? Foi mesmo. Relaxa. Esqueci. Ele jogou de novo, ganhou dinheiro pra caralho. Pede pro SMzinho me desbanir do mozinho. Cara, se o SMzinho te baniu, cê tá banido aqui também, mano. Eu confio nele. Eita. Porra. Viu pra que saiu aquele negócio lá, Vitor? Lá de moderação nisso. Família, porra. Família, porra. Ou você pode pagar dinheiros também e ser desbanido nos dois lugares. É. Não, nos dois não. Que agora o Zoff... Família, porra. Que é família. Família, família. Família. O que o Vitor falou, tá falado pra mim. Vai ser banido no Zoff e no Dubinho. Dubinho é verde. Não, eu duvido. O cara assiste. O cara assiste Zoff. Boa, Vitor! Boa! Mas o pior é que ainda tá cedo. Tá de manhã cedo. Ainda tá naquele resquício dela se debatendo em casa. Ela tá na abstinência, entendeu? Aí é muito craque pra se debater. Não, isso aí é o problema. Mas é, o pessoal ainda tá fazendo curativo na avó. A bicuda se eu tomou. Ninguém ainda se recuperou. Isso não, Vitor. Caralho, velho. Todo mundo tá pipocando ali, velho. Caralho, mas o Colopão tá levando meu dinheiro tudinho, velho. Porra, tá difícil, cara. Caralho, velho. Três explodidas já, Colopão. É, três seguindo. Colopão. O que aconteceu, Colopão? Mais nas três que explodiu. É que será, Jorginho. É que nem o Marese falou. O cara ganhou no começo, meu irmão. Porque o Binho tem que tá na mesa, pô. Aí, aí. É, tá demorando muito pra entrar. Viu aí? Essa manhã tá pesada. Isso aí, Binho. Não precisa de você, homem. Ninguém sai. Gente, não é maconha, não, tá? Ela usou, foi crack. O efeito dura. Ela vai ficar loucona até meio-dia. Será? Até meio-dia, Zé. Zafo, eu tô achando que já tá entre oito e meia e nove da manhã. E meio-dia ela vai tá lá no quintal, lá, gritando lá. É, a terra é plana! Tá ligado? É, a terra é plana! É, a terra é plana! É, a terra é plana! Vamo lá! Ó! É! Boa, Mervúcio! Rapaz, o Tomé é abençoado. O Tomé é abençoado, caralho. O Tomé é abençoado. O Tomé é abençoado. O Tomé é abençoado. O Tomé, você ganhou 220 contos. É, mas ele perdeu 500 na outra, ele tá triste. Calma. Tem que dubliar. Infelizmente, o Sindicato chegou e falou. Ó, bro. Mas vou recuperar. É, Victor. Se dubliou, é. É, Victor. Dubliou na hora errada, mas vai. Tá valendo. Não tem hora, não, Binho. De dubliar, não. O cara tá com 10, Victor. O cara fica... É 11. É 11 é dubliar. Não, Binho. Entendi. Regra da... Vamo ver quando é que vai acabar. Vamo acabar essa manhã. O Zafo é completamente contra o Sindicato, pô. Fala, filho da CMZ trans. Como é que tá? Oxi. Oi, o que? Voltei. Eu tava... Tava... Tava no celular. Fumando crack. Ai, ai, ai. Pega essa aí. Ai, ai. Ainda é cedo, Vuzan. Falta, meu irmão. Família, família. O relógio tá atrasado, hum. Eu tô com os exatos dinheiros que eu entrei hoje, tá? 2 mil e eu escutei, hum. Eu tô com 430, eu cheguei com... Eu já perdi 300, hum. Família, eu acabei de comprar. Eu perdi um relógio, então vamo lá. Eu acabei de encontrar a nossa irmã, tá? Fumando cachorro. Fumando cachorro? Fumando cachorro? Fumando cachorro? Fumando cachorro? Fumando cachorro? Fumando cachorro, velho. Fuxando pelo cu de novo. Não tem condição. Ela não aprende essa menina. Não tem condição. Esse aí... A gente tá... Não vai dar. Nós vamos ter que fazer uma intervenção mesmo e pedir pra ela ir embora dessa casa. Daqui a pouco chega lá o rapaz, né? O Elizeira tá alizeiro, né? Porque o Elizeira... O Elizeira entrou na mesa, não pediu carta. E fudeu a mesa. É, literalmente. Obrigado, Elizeira, por fuder a porra da mesa. Ai, velho. Oi, André. Deu bem. Boa, Vitor. O problema é esse aí, né? Nada, vai buscar. O problema é... Do jeito que a gente tá... Do jeito que tá as manhãs. Que hora que é, então, Vitor? Ainda é oito e meia? Agora é uma e meia da tarde, meu amigo. Ela tá tomando só um gorotinho de pitú, tá ligado? Batendo a latinha de guaravita. Já passou das oito e meia pra... Uma hora. Não é isso. Ela tá tomando pitú com o que, Elizeira? Ela tá de leve. É como fumando um crack numa latinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Viu aí? Pesado. Olha lá. Tá pesado. Eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou maciar. Eu vou um pouquinho mais macio. Não, ela vai embora. Vai embora. Ela tá indo pra clínica. Vai embora, desgraça. Vai embora, desgraça. Tá pra clínica. Deixa eu ver uma rodada desse povo novo aí pra gente. Vai dar gol. Ah, não consegue nem se levantar. Tá tonta. Voltou. É não, é outra. Ela não. É a tia. Essa é a tia, irmã da Caroline. É a Barbie. Parece a Cristina Aguilera do... Ela é bem pequena. Da Deep Web. De Porto Rico. Ela é pequena, mas aguenta muita coisa. Agora sou eu e você, meu gostoso. Lobonaco, obrigado pelo vigésimo mês. Toma, raparinha. Tamo junto aqui. Tô sentando o dedo em você aqui então. Que isso, mano. É só o dedo que colocou, pô. Pera aí, pô. Ai, se fosse o sete, hein. Bem gostoso. De copa ainda, hein, ó. Pode ser. Ia ser uma play de apo. Fosse o sete. Foi bem... Jennifer. E o pior é que ela tem... Ela tem boca. É. E ela tem uma boca de Jennifer, né, velho. Olha a boca dela. Ela pensava... Jennifer. Tá vendo que a boca... Boca de Jennifer é foda. É dubliar, Merenice. É que a boca meio... É. É dubliar, Merenice. Cadê a família, mano? Por que você não pediu? Por que você não pediu com dez, seu louco? É porque... Um garoto. Olha aí, Merenice. Por que você não pediu com catorze e ela tem um dezenoto? A gente tá numa manhã muito conturbada. A Charlotte acabou de sair, entendeu? A Charlotte foi internada, Vitor. Mas, pois é! A Jennifer chegou... Transtornada da clínica. Aham. Entendeu? Tá voltando. Tá, ela tá... Ela tá ainda se organizando. Obrigado, Jennifer. A Jennifer também é de família. A Jennifer. 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 O Zapa tem que sentar logo, mano. Ele tá ficando louco. Eu não tô. Eu quero ficar aqui mesmo. Se eu sentar, todo mundo perde. Isso é verdade. Com certeza. O Zapa é o meu cocaíno. Cocaíno. Essa aí é cocaína. Pesado. Tá vendo aí? Já tô. Já tô lá, meu golopão. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o... Isso é cocaína. Fudeu pra caralho. Fudeu pra caralho. Ele na minha saideira eu entrei na mesa. Caralho. Tá hostil. Tá hostil. Essa aí também. Essa aí também. Depois que Charlotte chegou, deixou tudo errado. Pois é, o Zapa. Ela fugiu da clínica, né? Essa aí? Essa aí é cocaíno. Não é crack, não. Ó. Cocaíno. Boa, Merencio. Boa, Merencio. Boa, Merencio. Boa, Merencio. Caralho. Filha da puta, velho. Fica da peça fera, meu irmão. Fica a doença do rato. Esse Merencio vai. Quanto você ganhou, Merencio? Mundo dinheiro. É 1k mais, cara. Não tem dizendo quanto é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pode ser até 1k e 900. Não, vou deixar aberto aqui pra ver quanto Merencinho ganhou, velho. Merencinho merendou. Explita essa porra, Merencio. Explita essa porra, Merencio. Explita. Explita. Explita, Tomé. Não é melhor explitar? Caralho. Caralho. Meu Deus do céu. Pera aí, Merencio. Você tá abençoado? Eu falei pra tudo. Eu falei pra tudo. Eu falei pra tudo. Eu falei pra tudo. Porra, Tomé. Isso é isso, gente. Tomé. Como que faz? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara tá diferenciado. Isso é melhor. Vai, fala da estratégia meu feta aí. Não. Na última rodada eu tava com 50 nas asas. Eu falei que eu achei que era muito, eu botei 35. Eu ia ficar muito mais rico agora, diabo. Cara, na hora que você mudou, né, mano? Na hora, cara. Caralho. Que grana, mano. Tomé. Durante a noite toda, se o clube ir tirar o 16, você pode comemorar hoje, pô. Pode comemorar também. Obrigado. Pinha da peste. A mulher tá pesada, velho. 2 mil e 45, velho. Ó, bati ali na portinha dos 4K, tá? Caralho. E eu aqui com 365, triste. Não é foda, bicho. Não é foda, merense, filha da peste. Tomé. Ah, ele botou 35 agora. Ele botou pra chamar na vasca mesmo aí. Uma dessa aí já dá pra pagar uma semana pra ela na clínica, pô. De cocaína. Ô, merense, bota. Ai, perfeito e trinca, mano. Caralho. Bota essa mulher numa clínica de cocaíno. É, cocaíno. É. Ó o cara ali do lado, se põe 50 igual o Tomé. Me pariu, viu, mulher? Dublinho. Você tá foda. Só ficar. Eu botei. Como é que tá? Rapaz, a família tá destroçada aqui, viu, Pato? Peraí. Acredita na família, pô. O Tomé acabou de fazer 2 mil reais na lateral. Abençoado por Xangu, meu amigo. Ah, porra, Tomé. Eu gosto do Tomé. Ele é o cara de sorte. É, pô. Ele só não responde a pessoa, né? Eu sou um cara de cisão, sabe o que é cisão? Quando você me mandar um sobre pra ele me responder. Cara, o Mereço, ele é um streamer bem buceta pra ler o que o pessoal fala. Ó o palavrão dentro de casa, cara. Desculpa, cara. Vai se fuder, Vitor. Qual que foi, pô? Olha os caberinhos. É, é, é. Eu só falo com ele quando eu dou dinheiro também, ô... Quê? Eu não entendi nada. É assim mesmo. O Tomé e o Binho também. O Binho tá no mesmo caminho. O outro tá mandando o outro se fuder. Um homem dizendo buceta aí, ó. A casa? Ah, tá. Não. A gente tá cheio de usuário de crack, droga, aqui dentro dessa merda. Toda essa família, velho. Já acabou tudo essa porra aí. Olha aí. E a Madonna tá ali. Ela vai. Ela vai. Ela não tem... Com ela não tem esse negócio, não. Acho que ela não é crack, não, meu amigo. Aí é cocaína. Ela tá milhão, meu irmão. Ela não tem confusão, não. Não teve nenhuma... Duque. 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 Peraí, peraí. Caramba, que agora o negócio pegou. Não feto, gente. A Charlota... Agora foi uma feto. A Charlota usava crack, chegava em casa loucona, dava trabalho, ficava no banheiro chorando, velho. Essa mulher aí, ó, traz o namorado dela, o senhor Cravinhos, pra casa, loucona. Que dói. Aí ela me fode. Fodeu todo mundo. Fodeu todo mundo. Fodeu todo mundo. Fodeu todo mundo bem lá dentro, então. Uhum. Eu tô achando que é... Eu vou pedir, tá? Eu vou solicitar também. Dublinha no 14, né? Assim que dublinha. Eu pedi, eu pedi esta porra. Eu pedi, eu pedi, porque eu já tô sem esperança. Com a cara de derrotada. É, pô. É, pô. Pato, eu cheguei a mil, Pato. Cocaíno. Cara... O bicho é abusando. As dependentes química, pô. É. Merencio, família é foda, hein? Sempre joga. Olha lá. Olha a cara dela. A gente é família na dor, na felicidade e tudo, cara. Família. Merencio, presta atenção na cara dela, dando as cartas. Ela olha pra câmera, dá a carta, destrói o cara lá e olha de novo. Exato. Ela é aquela... Tá ligado aquela prima de novela que é rapariga. Ela só faz escrotizar a família. Ela é o mal da família. Uhum. A gente vai ter que jogar macio até essa vagabula sair. Ela tá com 10, velho. Tá com 10, fudeu, velho, fudeu, velho. Ô, Vitor. Tá xingando a sua irmã aí, cara. Olha lá. Tá vendo aí o que foi que eu falei? É pesado. É pesado. Essa família aqui tá desistindo, velho. Tá sem estrutura já. Tchau.